Tirando dormir, comer ou ir ao banheiro, o que as pessoas querem fazer, elas fazem no Waces. E como tá todo mundo aqui, é onde a gente se encontra e faz amigos. Localizar H. Localizando H. H localizado. Setor 12, Planeta 2. Planeta 2, o lugar mais perigoso do Waces. E é um lugar ótimo pra pegar moedas. Por isso o Wace tá lá. O Wace é o meu melhor amigo do Waces. Ele é o meu melhor amigo. Ponto. Mesmo que eu nunca tenha encontrado com ele no mundo real. Qual é, Wace? Qual é, Wace? A próxima corrida é em 20 minutos, eu vou conseguir dar na última. O que você tá armando, hein? Não, eu tô matando geral, meu. Esse é o Daico? Daico, isso? Arigatou. Xexe. É uma caçada de artefato? É. Gagário 120. Verá qualquer robô gigante por dois minutos, radical. Artefatos justos são essenciais. O H. Holiday encheu o Waces de coisas poderosas largadas ao acaso pra que qualquer um com habilidade pudesse vencer. Combates mortais e caçada de artefatos são ótimos pra conseguir moedas, mas dependendo do nível de armadura, são arriscados. Vamos lá. Obrigado.